Essa é uma linda história de vida de um menino que nunca desistiu do seu sonho, viu? E sai do meio, sai do meio! E eu morava no roçado Não tinha vergonha do fogão, senhor rei Eu sempre gostei do cheiro do campo, das coisas simples que Deus me deu Não tinha vergonha do que eu tinha, e olha o que ele me concedeu Eu tô de Amarok, com cavalo no rebote, chamando a atenção das galega de grande porte O menino rei de baixo, hoje tá lá em cima, tá conquistando o mundo e o coração das meninas Eu tô de Amarok, com cavalo no rebote, chamando a atenção das galega de grande porte O menino rei de baixo, hoje tá lá em cima, tá conquistando o mundo e o coração das meninas Eu morava no roçado, não tinha vergonha do fogãozinho Eu morava no roçado, não tinha vergonha do fogãozinho Coisa simples que Deus me deu, não tinha vergonha do que eu tinha, e olha o que ele me concedeu Eu tô de Amarok, com cavalo no rebote, chamando a atenção das galega de grande porte O menino rei de baixo, hoje tá lá em cima, tá conquistando o mundo e o coração das meninas Eu tô de Amarok, com cavalo no rebote, chamando a atenção das galega de grande porte O menino rei de baixo, hoje tá lá em cima, tá conquistando o mundo e o coração das meninas Esse é o swingado diferente, viu? É o seale do fizero e o mago diferente E sai do bem, sai do bem